Música Música Mas o Mano costuma governar o Bajoso, Amon Doso Que envolveram os dias passados, está na infleta geração Guinness afogado na crise política sem solução No barco de salvação, de desenvolvimento, marado com cordão Ouvi rejeita a sete, pubis, cansa, ouvi mesmo o som Música Minha terra estava bonca na sede lá Pubis, enjoja, bom bem, mudança, mesmo cara Se governar, desculpa, liberta na abandona Sofrimento vai de coração, de Alkinensis Minha terra estava bonca na sede lá Pubis, enjoja, bom bem, mudança, mesmo cara Se governar, desculpa, liberta na abandona Sofrimento vai de coração, de Alkinensis Está hoje a merda, escalada, desce, na veste, nerva Políticos, de boca, fede, tipo bosca Engana, povo, esculpa, papo, fede, tipo coco na força Volta, faça promessas que nunca a boca não realiza F*** damn shit, essa mudança de dança com peta sufocando Vou achar o mundo da gira só em torno de bose Vou para infinito de bisnudo com bom mangasmos Vou ficar papete, limpa, rabada, que bota usa, vou descarto Filipe, boca, fermenta, webas, canta, boca, muda Damn shit, ainda dá no infarto Palhaços, vou ter na atitude de macacos E chega de momento para não ribanta, bose, mato Lá nascer os passos, pensar só para o conforto Pobis, enjoja, checa, que bocaras, medunho, que bota zumbi, zumbi, crédito Para ocupar ministérios Damn! Se minha terra estava ponta na sede lá Pobis, enjoja, bom, mesmo dança, mesmo cara Se governando, desculpa, liban, cana, abandonar Sofrimento, vá de coração, de óquinesis Se minha terra estava ponta na sede lá Pobis, enjoja, bom, mesmo cara, mesmo dança Se governando, desculpa, liban, cana, abandonar Sofrimento, vá de coração, de óquinesis Boca serve para pouco, o povo não está sentindo nojo Aparelho do Estado, estou ocupado para palhaços E eu não escuta, susa, não dedo Para sinta da bosta, trono Depois de pôr merda de isso, pouco Cuta sentindo, habitantes de Guedes Mendeiros, na pir de vida, na parto Para fato de incompetência de nosso Estado 45 anos de independência E chega o dono navegando, é mesmo barco Pobis, no governando, desculpa, de rumo Coitado, filhos de papé, sem costa largo Coitado, como é bem esterbeçado A voz, pô, não é um quilo parado Boca validar a italiana de arte para não estar sentindo Se minha terra estava ponta na sede lá Pobis, enjoja, bom, mesmo dança, mesmo cara Se governando, desculpa, liban, cana, abandonar Sofrimento, vá de coração, de óquinesis Se minha terra estava ponta na sede lá Pobis, enjoja, bom, mesmo cara, mesmo dança Se governando, desculpa, liban, cana, abandonar Sofrimento, vá de coração, de óquinesis Boca validar a italiana de arte para não estar sentindo Boca validar a italiana de arte para não estar sentindo Mix-tei patrulha, volume 1 Shady King o represento Prensa no meio supremo de crão Pull up Prensa no meio